Ele está filmando, fala oi ali. Oi. Oi gente, eu já vim aqui gravar um vídeo de Peppa Pig, mas gente, eu estou aqui com meus primos Pedro e Arthur. O Pedro e o Arthur tem um canal, gente, o nome é Arthur de Souza Pedrone. Aparece o Pedro e aparece o Arthur nele. Oi, que legal. Se inscreve lá no canal dele, gente. É isso, esse vídeo vai para os dois canais, então? É, vai. Oi, bom dia, mamãe Pig. Mamãe Pig, acorda, ó. Ai, mamãe Pig. Oi, mamãe Pig. É aqui que você faz isso. Eu vou fazer cocô, porque eu gosto de acordar e fazer cocô. Eu vou deixar aqui, já, as coisas. Muito bom. Nossa, papai Pig, como você caga. Vai acordar o George. Nossa, o que é isso? É o George ou é o monstro? É o George. Olha, 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 olha quem chegou para ver o... Olha lá quem quer vir brincar. Ah, você já grava todos os seus com ele, não é? Só vem passar para ele chegar aqui. Ah, ele vem? Não, não força não, girls. Deixa ele. Vamos lá, vamos lá. Olha, eu preciso levar as crianças para a escola, mamãe Pig. Então vai, seu... Então vamos, logo. Senão a gente vai atrasar. O diretor Ryder está esperando. Cadê a patrulha, canina? A patrulhinha. Cadê a patrulhinha? Tá bom, mamãe Pig só dorme. Olha ela, vem. Eu sou o Ryder. Eu sou a Peppa e o George. E eu sou o Chase. Precisamos ir para a escola. Mas a gente precisa ser a patrulha com a minha. E eu sou o... Eu sou esse. É, Fede, quanto que tem dois? Ryder, porra? Tá um pouco. Você é Ryder? Eu também tenho. Eu também tenho esse capacete e esse Ryder. Olha quanto da patrulha, canina. Ai, que ser esse negócio de mim? Eu tenho medo. Olha. Olha o outro querendo brincar aqui. Vai. Fio, eu tinha um exército. Eu tenho um exército. Gente, você tinha que levar os filhotinhos e o sítio seu. Nossa, tem que levar até essas galinhas aqui. Não, esse aqui é o seu sítio. É meu sítio, eu sou rico. Eu tenho um sítio. Oi. Tio, de todos esses exércitos... Ah, aqui tem uma portinha. Aqui tem uma portinha. Aqui tem o quê? É o banheiro. Fazer cocô? Não. Banheiro. Olha aqui. É a cadeia do galo. Ih, Papai Epica entalou no sítio. Olha o tamanho desses cães. Nossa, pequenininho. Guarda ele. É, tá brincando. Porque você não perde. Tá, Carolina. Deixa eu brincar. Brincadeira. Eita. Até parece. Eu nem sei mais o que você tem. Olha umas galinhas aqui. Olha lá. Tem uma galinha. Ah, a galinha da patrulha. Tem duas galinhas. Tem um raio. A galinheta. Ah, o raio da anteleta. Olha o robô. Isso perde. Isso perde o gato corre. Nossa, isso aqui tá sem cabeça. Quebrou. Isso aqui eu gostei. Tem dois, ó. Isso aqui é do Rock, ó. Olha o negocinho da bolsinha do Rock. Deixa, já quebrou. Eu não sabia que tinha quebrado essas coisas, não, Carolina. Eu não sabia que tinha quebrado essa coisa. Ele é deficiente. Deficiente, Carolina. Que horror. E esse macaco? É o Bottas. É o Bottas. Olha o Jafar. É Jafar ou o Zafar? Eu não sabia. Acho que é Jafar, né? Olha isso. Olha que legal. Nossa, parece... Olha que legal. Tá careca. Olha isso. Tá careca. Eu sei onde está o chapéuzinho. Ah, é? Jorge, precisamos ir para a escola. Olha aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui. Deixa eu pensar. Nossa, tem muita gente na patrulha. Volta o vídeo. Gente, quem quiser adotar um pet super-herói, pode vir aqui na doação. É a doação, papai. É a doação. É a doação. Eu vou pegar todos. Não, espera. Você tem que pagar. Eu não vou passar nada, não. Não. Pode, então. Cadê o papai pig? Vai, foi a terceira. Ô, criançada. Vamos brincar. Não. Tira o papai pig. Ah, eu vou para o meu sítio. Foi ele que fez isso. Viu, foi ele? Eu vou no meu sítio. Eu que fiz isso. Fui eu, fui eu. Eu vou no meu sítio, seu cachorro safado. Sai daqui, cachorro. Sai daqui. Sai daqui. Ele roubou. Se esse cachorro roubou, não deixa nem a gente fazer cocô direito. Oi. Olha, ele cabe, filho. Olha lá. Calma aí. Ele cabe na casinha, assim. Cuidado. Põe devagar. Olha lá. Gente, Arthur, Pedro, abre aqui daqui. Abre aqui. Abre aqui. E tem alguma coisa aqui dentro. É o galo. Ah, é o galo? Ah, meu pai. Gente, que essa casinha era minha. A sua filhote, né? Meu Deus. Ei, você está roubando o filhote? Não. Esse é meu filhote. Fima a cama. Fima a cama. Dá um dinheirinho. Ó, tem uma cama e tem uma pratona do rosto e uma... Cômbra. É. Ô, peraí. Você tem que fazer isso daqui, ó. Você tem que dar dinheiro. Que é assim. É assim que você dá dinheiro. A Carolina tinha um dinheirinho de brinquedo. Ah, então pega tudo. Mas não sei onde está. Não tem lugar pra pôr. Eles estão sumindo. Ah, deixa eu ver isso aqui. Os super-heróis estão sumindo. Nossa, a gente brincava tanto dessa patrulha canina aqui. Essa série aqui, Arthur, veio... Uma amiga minha mandou dos Estados Unidos. Que eu não acho aqui pra comprar. Desse metálico aqui, sabe? Ah, desse aqui? Metalizado, eles falam. É. A Carolina era pequenininha quando ganhou ainda. Olha lá, ó. Você aperta. Não, isso é bonito. É uma edição... Eles falam que é edição metalizada. Eu vou ficar com esse robô. Eu vou ficar com esse Chase. E esse Chase. Espião. É o meu com o robô. Será que não sobrou nenhum cão? Felipe, o papai tem que falar ver, pai. Ele foi ver no sítio primeiro. Foi no sítio. Nossa, que zona é essa na minha casa? Olha. Olha, o que é isso aí na minha casa? Meu Deus. Olha isso. Fez uma festa de arromba na minha casa. Papai Pig. O que é? Eu sei quem foi. Quem fez? Quem fez a festa de arromba aqui? Ah, eu também não. Foi a festa. Vocês estão achando que aqui é a casa da sogra? É a casa da mãe Joana aqui agora? Olha aqui. Entrou a festa de cão por esse. Entraram no meu banheiro ainda. Fizeram barro aqui enorme. Quem cagou no meu banheiro? Olha, fala assim, pai. Está chovendo mais cachorro, fala. Está chovendo mais cachorro aí? Está chovendo mais cachorro. Que coisa, senhora. Está chovendo? Está chovendo mais cachorro. Nossa senhora. Olha que bagunça. A Sky, deixa eu ver a Sky. Essas asas da Sky aqui. Não tem problema, olha. Está legal agora. Essa série metalizada aqui, nós não tem no Brasil. Você pausou o vídeo? Eu não, estou gravando aqui. Olha aqui, que legal. Olha aqui, gente. Está chovendo cachorro. Ah, cadê o robô? Sai o cachorro sem cabeça. Nossa. Cadê a cabeça? Cadê a mamãe Pig? Fala assim, cadê a mamãe Pig? Cadê a mamãe Pig? Cadê a mamãe Pig? Onde ela está? Espera aí, vai quebrar ela. Espera aí. Fala, cadê a mamãe Pig? Onde que está a mamãe Pig? Ela sumiu no meio da zona. Aqui. Sai de baixo da mesa, mamãe Pig. O que aconteceu? Os cachorros estão devorando a casa. Esses bando de sarnito. Eu cuido, tá? Tem um... É quanto açaí, né? Esses cachorros, todos. Nossa, que sorte. Isso aqui fica legal. Adeus, César. Adeus. Ah, não. Não quebra as mesas. Por favor, não quebra a mesa. Não, não sabe a língua. Desiste que junto... Desiste que junto caiu a Pepe George. Caiu a Pepe George junto. E eles avançaram. Eu sou... Papai, socorro! O que é isso aqui, gente? O que é isso? Põe uma galinha? Olha aqui. É cachorro ou é galinha? Seu... Olha aqui. Deus, olha aqui. Socorro! Eu, eu sou da vida e tenho mais duas. Papai! É o Zuma, né? Isso aí? Papai Pig! Papai Pig! Oi, oi. O Jack ficou... Ele ficou preso. Olha, salva ele! Eu vou salvar o C. Salva ele! Sai daí, sai. É quem tá aqui! Nossa, eu pisei nos cedos, olha. Vamos, vamos sair daqui. Pai, olha quem tá na privada. Olha quem tá na privada. Olha quem tá na privada. Nossa, estamos fazendo foco lá. Com cachorro. Vem todos aqui pro farol. Ah, tá todo mundo no farol. Vamos lá, vamos lá. Que falada, Carolina. Vamos pôr todo mundo no farol. Vamos ver se cabe todo mundo no farol? Vamos ver se cabe todo mundo no farol. Nós vamos ver se... Pode pôr todo mundo, não quero moderação. É verdade. Vamos ver se cabe todo mundo no farol. Ó, não pode, hein? Vamos ver se... Só pra ver se cabe, só pra ver se cabe. Ah, hoje a escolinha foi suspenso. Teve aglomeração demais na escola. Deixa eu ver lá em cima. Deixa eu ver lá em cima. O ônibus é... O ônibus é... O ônibus é a escolinha também. Nossa, nossa. Tira a foto. Que aglomeração é essa aí? O Ryder tá apavorado ali. Come todo mundo assim? Olha isso, gente. O Arthur é o Ryder. O ônibus é a escolinha que já passou na casa da Peppa. O ônibus é a escolinha. A dona Coelha até assustou, porque viu a zona no cara. O Ryder tá louco. Cadê você? Oi? Cadê você? Estouraram o farol. Estouraram o farol. Vem, vem, vem. O que vai acontecer? Olha ele pra cá. O que vai acontecer isso aqui? Peraí. Ah, caiu. A casa caiu. Vai, vai. Eu tô com corona. É, credo. Corona. Até caiu o farol. A bunda de fora, Carolina. Assistente. Perena beli, beli, beli. Perena beli. É. Corona. Ah, alguém me ajude. Ih, caiu o corona. Corona, Deus. Ah, vai cair. Nossa. Caiu. Foi só demoratizar. Estamos jogando. Corona, eu vou ir. Agora vão lotar o ônibus ainda? Vão lotar o ônibus aí? Deixa eu lotar. Eu vou mergulhar na minha outra piscina. Ah, meu Deus. Eu vou mergulhar na piscina de cá. Um, três, dois, ônibus. Nossa. Muita aglomeração. Onde que eu vá ver? Vai ter tempo, vai ter tempo. A prefeitura vai fechar tudo. Olha a aglomeração que tá. Um ônibus voa? Vai fechar tudo. Vou mergulhar. Um, dois, três, dois, um. Vai cair, vai cair. Eu sou louco. Mas vai... Corona, Deus. Olha lá. Sua mãe que desce a escolinha. Sua mãe que desce a escolinha. É, olha lá. Corona, vamos lá. Vamos lá. Aqui. Você tá tomando banho? Eu tô gostado, então. Beijo, gente. Fica aqui, brincadeira. Tchau, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Me solta! Você quer brincar mais um pouquinho? Pode brincar.